No domingo, a Avenida Paralela, congestionada, olha aí, a ambulância passando agora, tudo em função exatamente de um acidente, mostra aqui Marcelo, a Força Nacional de Segurança, dando apoio, olha aqui ó, dá um giro aqui, esse veículo preto, segundo as informações de testemunhas, o dono do veículo estava exatamente naquele posto de combustíveis, comprou uma água e segundo testemunhas, ele veio na contramão, chegando exatamente neste ponto, encontrou este carro prata, mostra aí Marcelo Bahia, mostra aí Marcelo, encontrou esse carro prata, os dois colidiram de frente, resultado, o motorista deste veículo aqui saiu ileso, as informações dão conta de que aqui, neste, esta ambulância do SAMU, está uma passageira de um dos veículos, você é motorista de carro prata, foi atingido inesperadamente? Foi na contramão o carro. Quer dizer, o carro preto estava na contramão, é isso? É isso. Surgiu do nada, a informação é que o motorista do carro preto teria ido comprar uma água e aí veio pela contramão? Verdade. Não teve como reagir, não teve como desviar nada? Teve não, teve não. Olha aí, o pessoal do SAMU atendendo agora esta senhora, é sua esposa ela, amigo? Minha esposa. Sua esposa, olha aí, a criancinha está bem, né? Nossa, meu Deus. Olha aí, ó, é o que eu sempre digo, hein, quem ronca não vê bronca nessa jossa, só pega flagrante, quem acorda cedo, trabalha sábado, domingo, feriado, hein? Olha aí, mas a informação que chega pra mim, dá conta de que o motorista deste carro aqui, olha só a pancada, olha só a pancada, bateu aqui na lateral direita, aqui com o outro ponto direito também desse carro, que vinha no sentido normal, vinha no sentido dele. O motorista falou agora há pouco, olha só a bagaceira aqui na Avenida Paralela. Agora, está deste lado o motorista do carro preto. Realmente o veículo preto estava na contramão, Márcio? Foi o posicionamento que a gente verificou na nossa chegada, inclusive foi desenhado no croquis da ocorrência e vai ser levado pra Transalvador com o desenho que eu verifiquei aqui no local.